Luna Di com a gente aqui, é um prazer, seja bem-vinda. Como é seu nome? Luna Di. Luna Di, nome artístico. Você pode sentar, deixa eu ver, dá uma bundadinha pra lá. E aí, pode sentar aqui. É Asmin Dias o nome dela, de nascença, mas o artístico é Luna Di, né Luna? Agora conta um pouquinho pra gente, porque assim, você é super jovem, essa música é da década de 80, você nem sonhava em nascer. De onde vem esse repertório? Conta pra gente. Acho que a maioria da minha influência musical vem da minha mãe e do meu pai, e sempre nas festas de família, ou tocava sertanejo, ou tocava esses flashbacks dos anos 80, e principalmente Cindy Lauper, Gloria Gaynor, então eu tenho muito, assim, essa coisa de cantar as músicas antigas, acho que minha voz também combina com esse tipo de música. Pois eu tenho a impressão que eu já te vi em alguma avenida de São Paulo, eu tô dando um rolê com a família, eu falo, ué gente, essa voz não me é estranha. Eu canto na Avenida Paulista, eu sou artista de rua. Ah, você é artista de rua? Sim, ela é conhecida como Cindy Lauper da Paulista. É por isso que você não me é estranha, mulher. Agora, E é um palco muito diferente a rua, né? Sim, bastante. Gente, acho que é divertido, porque você não sabe o que esperar, o público é a rua, tem todo tipo de gente. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai cantar junto, vai dançar, tem gente que vai passar e não vai falar nada, então é divertido ter essas diferenças. Teve uma reação, assim, mais diferente que tenha marcado você com relação ao público? Porque você fica ali de frente a frente, né? Com o público enquanto tá cantando. Alguma coisa curiosa? Acho que sim, acho que sim. Teve uma vez, eu ainda cantava em Bonário Camboriú, e eu fui cantar essa música, Girls Just Wanna Have Fun. E apareceu um grupo de dança, tipo, que também eram artistas de rua, mas eles eram da dança. E aí eu tava cantando, eles começaram a vir fazer, tipo, como se fosse um flash mob, assim, tipo, começou a juntar vários dançarinos e dançar junto comigo. Então foi, tipo, uma performance completa, eu cantando e a galera da dança dançando. Agora, Fátima, uma história super interessante da Luna, acho que você vai adorar conhecer, é que ela veio de Santa Catarina, pra cá, pra São Paulo, e a música entrou na vida dela meio como uma forma de, você me corrigiu se eu estiver errada, tá? De afugentar a tristeza, né? Na sua adolescência. Não foi assim que a música entrou na sua vida? Explica pra gente melhor. Foi. Na minha adolescência, assim, principalmente na escola, eu sofria muito bullying, eu tinha alguns problemas com... Em geral, assim, acho que na escola não era muito bem aceita, acho que por ser um pouco diferente, e também as pessoas usavam muito a minha aparência. Então, tipo, teve vários motivos, assim, acho que dos meus 11 aos meus 16 anos, que me fizeram ficar mais próxima com a música, porque se ninguém... eu não conseguia me identificar com ninguém, então, às vezes, a música que eu ouvia fazia eu me conectar, tipo, com alguma coisa, sabe? Já que eu tava tão, assim, tipo, não... ninguém falava comigo, ninguém gostava de mim, então eu encontrei a música como um refúgio pra sair disso. E é terapêutico mesmo, né? É muito terapêutico. E é pra quem canta e é pra quem ouve, né? Sim. Porque você pode ouvir nos mais variados momentos da sua vida, e pra você que canta, né, encontra... Porque muitas vezes você não consegue dizer o que alguém conseguiu escrever numa letra que parece que foi feita pra você. Todo mundo já sentiu isso com uma música. E só que são milhares e milhares de pessoas achando que é pra ela, né? Sim. Então é um papel muito importante. Exatamente. E eu ficava tanto tempo com fone de ouvido, nessa época, acho que... meu pai descobriu que eu cantava com 14 anos, assim, que foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente. Então, antes disso, eu ficava tanto tempo de fone de ouvido que quando eu fui realmente começar a me apresentar, eu já tinha um repertório, assim, de 100 músicas. Então, de tanta música que eu ouvia, já tava ali. Legal. Parabéns. Prazer conhecer você. A gente falava direto de você na reunião de falta. Fim de Lauper da Paulista. É hoje que a gente vai trazer ela. Então, todo sucesso do mundo pra você. E parabéns pela história também de superação. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.